Zulu cantor mandou uma foto, nossa que foto maravilhosa, ele mandou uma foto segurando um alface, como se isso fosse sensual, tentou sensualizar no rosto aqui, ele está comendo frango na brasa, arroz, mandioca, salada e molho, ele só mostra o alface da comida, ou seja, não tem essa comida, ele está mentindo, está mentindo.